Ouvi dizer que o nosso amor acabou, pois eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei eu não vou vê-lo em mim Se eu não tive a noção de ver nascer um homem E ao que eu vejo tudo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi E eu fiquei contanto para dar e agora Não vais achar nada bem que eu te pague a conta e raiva E eu tinha tantos planos para depois Fui eu quem virou a página na pressa de chegar até nós Sem tirar das palavras seu cruel sentido Sobre a razão estar cega Resta-me apenas uma razão Um dia vais ser tu e um homem como tu Como eu não fui Um dia vou te ouvir dizer E pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma Sei que o dia vais dizer E pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma A cidade está de certa E alguém escreveu o teu nome Em toda a parte Nas casas Nos carros Nas pontes Nas ruas Em todo o lado Essa palavra Repetida ao expoente da loucura Ora amarga Ora doce Para nos lembrar Que o amor é uma doença Quando nele julgamos ver A nossa cura